Oi pessoal, esse vídeo é só para mostrar para você como você pode continuar utilizando a mandala mesmo que você não tenha um espaço suficiente ou adequado para manter o seu painel com a sua mandala e toda a sua informação lá continuamente. Caso você tenha também um estilo de vida ou de trabalho que te obriga a se locomover muito. Então, nesses casos, você pode utilizar uma ferramenta que se chama Realtime Board. É um software que emula esse efeito do quadro com os post-its. Então, eu vou te mostrar aqui primeiro como acessar. Primeiro você abre uma aba no seu navegador e aí você faz o login. Você pode colocar seu e-mail e senha ou fazer login com alguma outra conta, como, por exemplo, o Google, o Facebook e o Slack, que é uma ferramenta muito legal que ele tem integração. Uma ferramenta para trabalho colaborativo. E uma vez você logando, você vai ver que ele vai te mostrar esse painel onde você tem os seus quadros. Eu tenho todos esses quadros porque eu faço quadros para os meus clientes, né? Mas no plano econômico deles, no plano gratuito, você já começa com direito a três quadros e dentro desses quadros vocês podem ter várias mandalas. Então, é mais que o suficiente para a maioria dos usuários, né? Eu preciso ter vários quadros porque eu não posso compartilhar o material de um cliente com outro, né? Então, você pode ver aqui que uma vez que eu abro um quadro novo, ele já me oferece vários templates, né? Então, essa é a ideia dessa ferramenta mesmo. Mas a gente não vai usar nenhum template que ele está propondo aqui. A gente vai usar o template da jogada, que eu já baixei antes, né? Está aqui o arquivo na minha área de trabalho. E vocês podem ver que ele já está carregando. Pronto. Agora que ele carregou, eu posso mostrar para você algumas funções interessantes que ele oferece. Aqui no lado esquerdo, você vai ver que ele tem uma barra de ferramentas, onde você tem ferramentas básicas, padrão, né? Que quase toda ferramenta de design tem. Uma setinha, aquele quadro de templates que a gente já viu. Caixa de texto. E aqui vem os post-its, né? Ele oferece essas cores inicialmente. Os post-its são totalmente editáveis. Eles podem também ficar retangulares. Eles podem ser também girados. E dentro dos post-its, você pode adicionar texto. E você pode adicionar ícones. Que é particularmente o que eu acho mais interessante. Então, ele tem essa base de dados, de ícones, que é muito versátil e que traz um grande número de ícones que me permite expressar, basicamente, de uma forma lúdica, qualquer tipo de projeto que eu esteja atendendo. Então, o real-time board, ele facilita muito a minha vida. Porque ele parece até que foi feito para essa atividade de gerenciar vários quadros, né? E como você pode ver, é muito simples duplicar seus post-its e editar, mudar de cor... Ele também permite marcar comentários, mencionar pessoas e algumas integrações com outras ferramentas. Então, é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo ajude você a pegar rapidamente a utilização da ferramenta. E se você tiver dúvidas, não deixe de interagir com a nossa comunidade. A gente sempre vai ter um plantão de dúvidas e alguém para te ajudar. Um abraço. E aí E aí E aí E aí